O mês de maio chega a segunda quinzena e junto às campanhas de condicionização do trânsito que não dão trégua. Uma escola particular de governador Valadares foi palco de aulas teórica e prática. A aula de hoje é diferente. A quadra se transformou em rua, onde os agentes de trânsito de governador Valadares ensinam as crianças sobre como fazer um trânsito seguro. É a campanha Maio Amarelo, levando a trânsito Holândia Móvel até os futuros condutores. É uma campanha mundial, ela começou em 2013 e o Departamento de Trânsito aderiu ao Maio Amarelo desde 2018, com o intuito de estar sempre lembrando sobre o trânsito. Lógico que não é só no maio, mas o maio é um marco para estar sempre lembrando da segurança veicular, principalmente no nosso município. Alunos de 8 a 11 anos desta escola no centro da cidade conheceram o significado da sinalização. Por meio de uma palestra, as crianças tiram dúvidas com os agentes que explicam quando é a hora correta de fazer uma travessia e o que cada cor do semáforo representa. Para quem lida diariamente com o trânsito, a iniciativa tem gerado resultados. Depende muito da faixa etária. A gente tem a Trânsito Holândia, que já é uma coisa mais infantil. A gente trabalha com os lados de educação do trânsito também, quando são os adolescentes, os jovens, mas de forma geral sempre frisando a segurança no trânsito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de um milhão de pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. As autoridades de trânsito brasileiras apontam a falta de atenção como a principal causa dos acidentes. Além dela, estão também o excesso de velocidade, a desobediência às regras de trânsito e o uso de álcool. Para que o tema da campanha Maio Amarelo 2024, paz no trânsito começa por você. Fique fixo na mente da criançada, os alunos foram para uma aula prática. Cada um pôde pilotar um patinete e simular situações reais. E deu resultado. Olha o que a Larissa aprendeu. Eu gostei mais de aprender ali porque não pode atravessar no lugar errado, sem ser na faixa de pedestres, que também não pode atravessar no sinal vermelho. Gostei muito de andar naqueles patinetezinhos. Você vai ensinar para eles o que você aprendeu aqui? Sim. E para os meus familiares também. A Luísa também vai levar para casa muito aprendizado desta aula diferenciada. Eu achei legal o que a gente aprendeu sobre o trânsito e eu posso contar para os meus colegas sobre o que eu aprendi e para a minha família. Aí eu também posso ajudar várias pessoas falando sobre o trânsito e essas coisas. O que você mais gostou de fazer aqui? Eu gostei de andar de patinete. Cristiane conta que o colégio recebe todos os anos os agentes de trânsito para esta atividade com os alunos. Para ela, os pequenos saem daqui como formadores de opinião e cidadãos mais conscientes. Se desde cedo a gente começa a ensinar para as crianças essa responsabilidade, né, a conscientizar, a gente cria essa cultura, né, essa cultura dessa questão do trânsito, do respeito, da minha responsabilidade, porque a paz começa, né, de cada um de nós. Todos nós temos um pouco essa responsabilidade. E eles vão multiplicando essas informações e praticando o que é o mais importante.